Dizem que sou louca pela abridal Se eu sou muito louca por eu ser normal Mas louco é quem me diz E não é feliz, não é feliz Se eles são bonitos, eu sou abridal Se eles são famosos, eu sou buque bridal Mas louco é quem me diz E não é feliz, eu sou feliz Eu juro que é melhor não ser o normal E sim louco pela abridal Se eles têm dez carros, eles não são felizes E eu sou feliz por querer abridal E eu vou ganhar bridal buquê Bridal representa amarelo setembro E aí E aí